Decorar a casa que hoje em dia todo mundo está querendo. Você sabe que teve muita gente redecorando a casa, reformando, não é verdade? É um lugar que a gente vive, a gente precisa de capricho, precisa de beleza, para a gente se sentir bem. Conforto. Com certeza. E carpete de madeira traz um conforto e um certo aconchego para dentro de casa, não é? É sempre bonito, né? E nós estamos aí com o quality R$ 24,90, colocado totalmente com rodapé, manta, mão de obra, ainda em três vezes. Quantos milímetros? Sete milímetros. Sete milímetros. É um preço para ninguém botar defeito. É, a Requinte Decorações está fazendo isso para você realmente colocar o capete de madeira. Agora, acima de R$ 200,00, as compras que você fizer, vai ganhar um tapetinho aqui para a beira de cama. Então, é sempre uma dica boa, né? É o dia das mães, para quem não comprou um presentinho, está atrasado, vale a pena dar um punho até aqui, quem sabe dar a decoração ou a forração. A forração pode ser tanto para a residência como para o escritório ou consultório. Exatamente. Nós estamos aí com a forração apenas R$ 5,49 colocado. Também em três vezes. Um preço super especial. Três milímetros? Com cordão, cola e mão de obra. Da Fortex. Agora, tem o DecorFlex também, que eu sei que muita gente vem optando por esse piso, que é prático, fácil de limpar também. O DecorFlex Village já colocado. Só R$ 17,90 também em três vezes, colocadinho. Colocado em três vezes. Eles estão facilitando para você deixar sua casa aconchegante. Agora, persiana, eles têm várias. Vertical em tecido, a partir de R$ 17,90, certo? Isso aí, fabricação própria. Por isso, estão baratos também em três vezes. De segunda a sexta-feira, das 9h30 até as 7h30. Sábado, das 9h30 até as 3h da tarde. O endereço qual que é? É Rua Antônio de Barros, 521, e o telefone é 6942-0044. Requinte Decorações. Estamos te aguardando. Aproveite.